Volta, hum... Pois é, gente, eu estou com um kit absolutamente necessário para toda e qualquer mulher. Ed, mostra o kit necessário. Você tá gatinha, né, Carol? Esse é o kit necessário, Michael. Olha essa caixa. Olha aí, DJ. Tá podendo, hein? Só no raibazão aí, hein? Você viu, eu troquei o meu aqui agora com um super, super agora. Olha isso, DJ. DJ, você está uma coisa tão cruz em Top Gun. Olha aí. Show de bola, hein? Gente, o que um óculos faz pelo nosso visual, não é não? Pois é. E aí, agora eu vou tirar só para olhar bem nos seus olhos e conversar com você. A gente está recebendo aqui a Liliana, lá da Ótica de Veneza. Ela é super bem-vinda. Obrigada por receber vocês aqui pela primeira vez. É um prazer te receber. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Carol. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui, de mostrar essas maravilhas que estão por aí. Gente, eu sou a Bituela da Veneza, porque eu passo na vitrine, né? Se eu encostar a barba na vitrine, porque eu fico louca, não é? Quem não gosta de um belo pai de óculos? Muito mais do que o acessório. Hoje os óculos protegem também a nossa vista. E além de que você fica super descolado. E aí, eu conversando com a Liliana, lá na Ótica de Veneza. Aliás, deixa eu mandar um beijo para todo mundo lá. A equipe, sempre que a gente vai lá, a gente é super bem atendida, super bem recebida. A Renata está de parabéns. A Renata está 11 lá para ele. E aí, eu vi posts do cinema lá e eu falei assim, Liane, o que está acontecendo aqui? Que coisa linda que é essa? E aí, você me falou da história dos óculos e a história que tudo junta. Óculos, cinema, música, não é isso? É isso aí. Esse mês, nós tiramos para contar a história dos ícones da moda. E a gente começa contando para os nossos clientes, para os nossos amigos turistas da cidade. Que legal. Que óculos não só é um produto de moda, como também de saúde. E que a gente pode unir as duas coisas e ficar bem show de bola. Aí o Maico lembrou da bonequinha de luxo, lembrou da Audrey Happy Burning. Eu me lembrei do Tom Cruise. Claro que eu me lembrei do Tom Cruise. Eu lembro da Audrey, é que eu não ia me lembrar. E a gente tem alguns aqui que são clássicos, não é isso? É isso aí. Que são óculos que são icônicos. E a gente sempre pergunta na hora de comprar, acho que todo mundo fica na dúvida. Fala, putz, vai. Então tá, eu quero investir num óculos atemporal, aquele que não sai de moda nunca. Pessoal que tá aí em casa, o que você indica, Leana? A pessoa que vai na loja, de repente assim, quer comprar um óculos, é um investimento. Vale a pena você investir num belo par de óculos. Tô aqui, Ed, tô lá. Vale você investir num belo par de óculos. O que você compraria? O que a pessoa que nunca teve um óculos quer investir? Me conta, Leana. Ajuda a gente, vamos lá. A primeira coisa pra compra de um óculos, Carol, é você pensar na qualidade óptica das lentes, tá? Sem dúvida. Então isso é o básico, você quer uma coisa legal, você precisa procurar um lugar especializado, uma ótica e procurar uma lente que te dê uma proteção legal. Então esse é o primeiro passo. Que é muito importante. A partir daí, esse é o top do óculos, né? A partir daí, a gente vai brincar com estilo, com personalidade, com uma personagem que você quer compor, né? E o óculos hoje, ele ficou legal porque ele não tem mais moda. Ele tem o seu estilo que depois vem a moda atrás dele. Então, olha, você é o estilo mulher fatal? Por que não de cat eye? Nossa, mulher fatal, hein? Então, pera. Aí eu colocaria esse, então. Olha aí, uma fêmea fatal. De repente, o Sherry Stone. Ah, muito! Muito legal. E pra que é mais clássico? De repente, a pessoa não quer usar. Olha esse detalhe que lindo desse óculos. Mas a pessoa não quer usar, Marcos. Fala, não, Carol, eu não tenho coragem, é muito. Eu tenho que começar devagar, ainda não tô habituada. A gente colocaria o quê? Olha, o homem normalmente, ele gosta da linha viador. O Michael tá ali desfilando o primeiro óculos. O Michael já nem vai tirar mais o óculos. O primeiro óculos da história do mundo óptico, em 1937. É mesmo? Olha, a gente adora essas curiosidades. O Ray-Ban foi o primeiro... Foi o primeiro óculos. O tenente John McTrade, depois de voltar de uma viagem, disse, olha, quero um óculos que me proteja e que me deixe lindo. Essa era a resposta. Olha, que legal. Isso eu não sabia. E qual é a data, Lili? Conta pra gente. 1937. E esse aí, esse foi o óculos criado, então, pra ficar bonito? O Ray-Ban. Pra ficar bonito. Uau. Gente, você que adora o Ray-Ban, você sabia disso? Que ele é de 1937. O Ed, por que você tá rindo, Ed? Você tá vendo isso, né, Lili? A gente veio aqui atrás das câmeras. O nosso Edzinho tá aqui morrendo de rir do Michael. Ó, dá licença que ele ficou tudo de bom de Ray-Ban. Com todo respeito, viu, Cris? Beijão pra você. Olha lá, ó. Super estiloso. E o Ray-Ban, todo mundo gosta, né? O Ray-Ban teve altos e baixos, né? Em 86, o Tom Cruise faz o filme Top Gun, aí ele estoura. E em 2007, em homenagem a Ray-Ban, que completava 70 anos, todos os estilistas do mundo criaram o seu aviador. Que legal. Então, ó. A gente tem modelos diferentes. Tem. Olha aí, ó. Marc Jacobs tem aviador. Olha aí. Olha, gente, que diferente esse. Ó, vamos ver. Uau, bonito esse, hein, Marco? Bonito. Super estiloso, hein? Adorei. Olha aí, esse é um detalhe, ia ser tato, um visual rojado. Isso. Deixa eu ver, DJ. Põe pra gente ver? Quero ver no DJ Michael. Olha aqui, hoje a gente tá aqui de troca-troca de óculos, aí, Michael. Deixa eu ver. Ai, que bonito, Michael. Nossa, gente, gente. Olha aí, adorei. Tá vendo? Já ficou com cara de milionário. É uma coisa de sexo, né? Já ficou com cara de milionário. Cara de milionário, gente. A cara da riqueza, DJ Michael. Olha, detalhes em couro que dá uma personalidade diferente pra quem gosta de um estilo lookal, tem um usuário diferente. Olha, gente, olha como existem vários óculos dentro da linha do Ray-Ban, não é isso? É isso aí. Olha lá. Então, desde 2007, que o modelo aviador tomou todas as formas que cada estilista ou cada design queria se criar. Legal. Então, ele não saiu. Mas aí tem as combinações, olha lá. Tem o Wayfair, que foi criado, a gente tá falando de rock, ó. Ele veio pros anos 50 e 60. Olha aí. Roy Orbison. Era um usuário frequente de um Wayfair. E olha só, tá vindo aí o baile dos anos 60? Se você quer investir num modelinho, eu acho que seria esse, não é? Esse aí, ó. Esse aí tá filmando que curtiu rock, né? Pra quem gosta de um bom e velho rock e errou, como a gente aqui. Olha aí. E combina, né? Você bota o visual, fica muito legal. Carol, eu tô me arrasando hoje, hein? A cara da riqueza, hein? Com a cara da riqueza, eu tô me titindo hoje aqui também. Ai, DJ Michael, olha aí. Jack Nicholson, eternamente visto. Gosto, gosto do Jack Nicholson também. Vamos experimentar esse, Michael. E legal porque ali também trouxe um vídeo pra gente. Olha aí. Olha isso. Olha que você tá com a cara do Jack Nicholson. Com a tiquinha. Arrasando, olha lá. Muito legal. Mostra o DJ Michael. E aí, essa história dos óculos, tá acontecendo lá na Óticas de Beleza. Passa pela loja, a gente trouxe aqui um pedacinho pra passar pra você. A gente tem mais modelos, a gente vai te mostrar. Mas dá uma olhadinha que bacana essa história. A gente aprende que o óculos vai muito além de um acessório, de uma proteção aos nossos olhos. Tem história, tem cultura. Dá uma olhada. Roda aí. Vamos lá. A gente tá com o vídeo passando imagens, né? Mas eu me lembro muito bem desse filme com a Hallie Hand. O pessoal tá vendo. Olha aí, ó. O Jack Nicholson, que o Michael acabou de colocar os óculos, não é isso? Muito legal, DJ Michael. Que bacana. Vamos passando. É um pedacinho do filme, não é isso, Lili? É um pedacinho do filme. Um pedacinho do filme. Se não me engano, melhor é impossível esse filme, não é isso? Muito legal. E olha só como os óculos fazem história junto com o cinema e junto com a gente também. Muito bacana, pessoal. A gente tem mais pra mostrar. Vai curtindo essas imagens aí e vendo como os óculos fazem parte da história do cinema também. Compõe a cena, né? Compõe demais, não é? E o Jack Nicholson, o que se dizer em termos de ator, o que ele é, não é? Vamos lá. Pode usar o óculos assim, isso é um estilo, Michael. Usar na testa, né? Fora dos olhos, né, Lili? A gente tá vendo ele usando aqui, ó. Na testa, né? Fora dos olhos. Vocês viram que bacana? Eu tenho mais imagens do Sandrinho aí, descendo mais imagens pra gente. E aí a Lili me falou assim, Carol, vamos voltar em grande estilo. Esse é um clássico, não é? Esse é. O que é esse óculos? E conta pra gente. Esse é um Jack Owl. Essa aqui é uma versão Emílio Pucci. Jaqueline Onassis. Hein? Olha aí, gente. Que lindo. Olha isso. Eu sempre acho que quando a pessoa não consegue assim, muito ainda definir o que ela quer, eu acho que o preto sempre vai bem. Porque não sai de moda, é atemporal e combina com tudo, né, Lili? O óculos preto é sempre tá. Aquela máxima. Na dúvida, vá de preto, funciona pro óculos. Também. Vamos ver, gente. Olha aí, gente. O preto é tudo de bom. Você não concorda comigo que isso é um kit básico? É um kit básico que a gente tem que ter. Olha que bonito. E aí, legal, porque inclusive, e formatos, Lili? Me fala uma coisa, formatos. Por exemplo, esse formatos caberia bem em qualquer pessoa? Olha, normalmente o clássico acetato, ele veste bem todos os rostos. A gente tem uma diversidade muito grande de pontes, que é pra cada estilo de nariz e formato de rosto. Então, esse estilo classudo, pesado aí, é a primeira dama, é chiquérrima, mas ela também pode ser uma primeira dama. Ah, não, gente. Esse aqui eu tenho que mostrar. Olha, Ed, olha os detalhes. Atenção, meninas, spin-ups, rockers, Daniel Vizzi, Kek Carvalho, Briga de Lima, olha aí, ó. Carol Negrão, olha aí, as nossas spin-ups. Olha que lindo esse óculos, que tem esse detalhe, que eu adorei. Olha aqui, olha aqui, Edinho. Ah, esse é lindo, né, Marcos? Parece que tudo combina com você, Carol. Tá todo combinado dele falar isso, velho, Edinho, não tá, não. Mas eu adoro o óculos. Carol, quer ver um detalhe interessante? Olha, Marcos, deixa eu dar uma seco aqui. Dá uma olhada, olha só, olha só aqui, né, olha pra mim. Agora eu vou tirar o óculos, tá? Aí ele dobra, olha só que interessante, vai dobrando as partes. Que legal, eu não tinha visto isso, Marcos. Vamos iniciar assim que dobra, não. Mais uma. Olha só. Uau! Coloca no bolso, né? Que legal, eu não tinha visto isso, Marcos. Que bacana esse modelo. Todo dobrável. Esse aí é o remake do primeiro Eiffel, bem dobrável mesmo, né? Isso já tem inversão pra outros modelos também, tá? Que legal, adorei, gente. É prático, coloca no bolso, fica legal. Muito, muito prático. E olha só, e aí a gente, claro que a moda sempre influencia no mundo dos óculos também. Eu vi que ele trouxe um modelo aqui. A moda hoje a gente vem trazendo aí detalhes do barroco, não é? É isso aí. Que tá acontecendo, inclusive eu já fiz post pra vocês. Então, pra quem gosta de uma coisa mais fashion, né? Olha aí. Olha que lindo esse óculos, pessoal. Com esses detalhes aqui no cantinho. Mostra aqui, Ed. Olha que lindo os detalhes desse óculos. Tá vendo, ó? Super lindo, super trabalhado. Então, super recomendo um óculos lindão, assim, pra você ficar super, super estiloso. Então, tem vários. E eu tenho que te dizer que aqui, ó, é a unhinha. Porque o dia que eu fui na de Veneza, eu fiquei doida. E olha só, o que é muito bacana a gente falar também, eu gosto de dizer isso aqui, Lili. O pessoal de casa vai dizer assim, ai, Carol, mas óculos, não é? É um investimento. Mas, pessoal, a de Veneza ajuda pra caramba, o pessoal, ela facilita, ajuda você a ter um produto legal. Agora, um pedido. Não usem óculos comprados em camelô. Eu falo isso aqui, Lili. Porque é baratinho, você pode comprar um monte, mas você não sabe o que isso faz com a sua vista, não é? É verdade. Então, às vezes você vai lá e compra, usa, fica legal, fica descolada, dá pra ter um monte. Mas, olha, o problema você vai ter depois, que realmente não faz bem. Ele não tem os filtros que precisam ter, não é? Então, ó, aguenta aí, vai juntando a mesada, pede de Natal, pede de aniversário, não é? Vale a pena. E o pessoal de lá é super bacana, ajuda a gente. Pra você ter um óculos, assim, lindão, que nem esses que a gente tá aqui. E eu adorei mostrar um pouquinho aí do mundo lá de Veneza. E deixa aí, convite pra você conhecer lá também. Vai, Ed, mostra o kit básico. Ai, meu Deus. Acho que você é o sonho de consumo de qualquer mulher, viu? Não é, Carol? Isso aí é show de bola. Você já viu sobre você olhar e dizer com que óculos eu vou? Ai, ai, que teu sonho, né? Quem sabe, né? Sonho, porque ela descompõe um personagem, né? Muito legal. Eu acho isso muito bacana, né? Então, se hoje você tá mais rock que nem a gente, bota aí o Eiffel espelhadão, não é? E se é aquele dia que você tá, assim, mais classodona, não é? Um dia que ó, uma coisa assim. Então, vale a pena, pessoal. A gente trouxe um pouquinho da história pra mostrar pra você que cinema, que óculos, que música, que cultura, que isso tudo anda junto, não é? E que aqui em Pozo a gente tem ótimos profissionais, lugares bacanas, parceiro aqui da TV. E a gente super indica lá, recomendamos coisa que é bacana. Olha lá, muito legal. Ai, eu tô imaginando que o pessoal de casa deve tá escrevendo, assim, lá no nosso Facebook. Ah, Carol, faz um eu quero nessa maletinha aqui. Ah, nem todo mundo quer. Porque é uma maletinha dessa. Muito bacana. E eu quero agradecer você. Eu vi que a Lili trouxe aqui também uns bótons. Os bótons a gente pode dar pros nossos conectados? Pode, pode sim, tá? É, vem mostrar que legal esses bótons. Isso aqui fica muito legal na tua jaqueta de couro, entendeu? Aí você coloca aí, ó, muito legal. Esses bótons, Carol. São os Elos Stripes, que é muito bacana, não é, Lili? Eles vieram direto da Maison de Marc Jacobs, tá? Olha isso. Pra comemorar a coleção dele, Love Stripes, que é, eu adoro listas e nós também. Adoramos listas. Pois é, eu também adoro listas. Ontem, inclusive, estava de listas também. Eu adoro uma listinha. E olha lá, ó, I Love Stripes. A gente vai sortear esses bótons pra vocês que estão direto lá da Maison, tá? Né? Coisa fina. Lili, eu quero te agradecer. Obrigada. Eu que agradeço. Um pouquinho aí do Mundo dos Óculos pra gente, que você volte com mais novidades. Sempre que você quiser. Tá? Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E passa lá pra sair cada dia mais uma vez. Ah, é? A gente vai lá. Eu sei que tem uma coleção da Kate Spade também lá, maravilhosa. Show. São as nossas It Girls aí, moderníssimas. Você quer dar uma pinta aí de It Girl, deixa aí também lá. Tem Kate Spade, que é uma marca muito bacana, que é super fashion, descolado. Vale a pena. Passa lá pra você conhecer. Procura a Lili lá. Fala, Lili, ative lá no Carol Line, não é? Procura ela lá pra você ver o Mundo dos Óculos. Seguinte, Lili, a gente todo dia tem uma disputa musical no programa e eu vou lá pro DJ Michael. DJ Michael, você está por aí, DJ Michael? Eu estou aqui com você, Carol, com a galera toda de casa, com essa super disputa e estou de óculos novo, né? Estou vendo, Marcos. Olha só, Carol, sente só. Presente da Divina. Olha, olha, Marcos. Marcos, você ficou super bem com esses óculos, eu gostei mesmo, ficou super rocker. Agora conte. Pois é. Ever Longer, o Foo Fighters. Olha só, vamos chegar aqui, vamos chegar aqui. Temos Ever Long com o Foo Fighters, que vamos ver realmente quem ganhou hoje, foi o Green Day ou o Foo Fighters. Temos aqui com 248 visualizações. O Marcos, você não mente, hein? Porque você falou do Green Day, você nem vem, hein? Olha, Foo Fighters com 248. E vamos ver como é que ficou então a situação do Green Day, hein? Olha lá, hein? Green Day, quando as situações do Green Day, vamos lá. Nossa, super banda de punk rock com 304 visualizações. Então é nóis. Vamos lá, vamos pro clipe. Vamos pro clipe então, Carol? Tá, mas eu quero, né? Não vou ver, não vou ver, depois eu escuto no meu MP. Ah, tá bom pro clipe de fashion, tá? Então vamos, ó. Vamos ver Green Day. A gente volta já. Green Day, são do Foo Fighters. Vamos lá. Ah! Ah!